Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e esse é o canal RTF. No assunto de hoje, vamos falar qual é o melhor local para se desferir dos seus golpes, para nocautear o seu adversário. Beleza galera, vamos falar exclusivamente sobre o alvo em questão aqui nesse vídeo, sobre a cabeça. Já é sabido que a cabeça não foi feita para receber impactos, não é resistente a golpes. Porém, existem locais onde ela é mais sensível, onde você vai ter maior facilidade em causar maior dano ao seu adversário. Por exemplo, a testa é um local muito resistente que independente da posição que esteja a cabeça do seu adversário, vai ser muito difícil de você conseguir ter um golpe que venha nocautear ele. Com apenas um golpe, você desferindo na testa, é mais fácil você quebrar a sua mão do que você conseguir provocar alguma lesão no seu adversário. Então, vamos lá. Todo mundo sabe que o queixo é o ponto mais fraco. Por que o queixo? Na verdade, não é em função do queixo, mas enfim, na função da rotação, quando você toma um golpe cruzado, um golpe curvo, que ele te provoca no teu pescoço e sim, isso vai vir a causar uma lesão e provocar o nocaute. Então, quando os golpes curvos entram no queixo desta maneira, provoca essa rotação, então a gente tem um choque aqui na cervical e, enfim, sofre um nocaute. Mesma coisa se tratando dos uppers. Quando recebe de baixo para cima, esse movimento também provoca esse cortezinho e vem ao nocaute. Quanto aos golpes retos, ao direto, se o seu adversário estiver devidamente posicionado com o queixo para baixo, o golpe pegar aqui não vai provocar muita coisa, porque ele está bem posicionado. Porém, se ele estiver se afastando e com o queixo aberto, e esse golpe vier a conectar, vai ter tanta efetividade quanto os cruzados e uppers. Mas é muito questão de colocação. Então, como é que eu vou mirar isso? Como é que eu vou focar isso? Ao invés de eu estar trabalhando nas minhas combinações, jogando golpes na cabeça, eu vou procurar jogar os golpes retos bem no pescoço. Então, eu vou estar mirando bem aqui no pomo de Adão. Por quê? Caso ele baixe o queixo, pelo menos eu conecto o golpe na face dele, conecto o golpe no rosto. Se ele baixar demais, possivelmente eu venha conectar no nariz. Se ele levantar e fugir, eu ainda corro o risco de, pelo menos, acertar com bastante contundência no pescoço. Então, vamos lembrar aqui da mão. Então, sabendo que o ataque da mão é essa parte superior, a parte mais rígida, mais contundente, onde estão as falanges dos nossos dedos aqui, então é a parte onde será mais contundente. Então, por que eu vou mirar aqui? Porque quem vai pegar aqui é a parte rígida da luva, a parte rígida da minha mão. Então, eu miro ali, mas com o intuito de pegar na ponta do queixo com o ataque da minha mão, com os punhos sempre bem cerrados. Então, golpes retos aqui, golpes curvos, eu vou mirar também na ponta do queixo. Diferente de ele estar baixo ou alto, eu vou buscar aqui. Beleza, galera? Espero que vocês gostem. É um assunto muito simples, mas que eu acho que merecia um minutinho da nossa atenção. Em breve, vamos falar sobre os golpes na linha do corpo. Por hoje é só e até a próxima. Tem locais na cabeça que são mais favoráveis a serem suscetíveis a ter um abalo neural. Não, não, não.